Olá, amigos! Hoje vamos aprender os verbos ser e ir no pretérito perfeito simples. Sabiam que estes dois verbos são exatamente iguais no pretérito simples? So, in Portuguese, I went or I was is said the same way. Remember that the verb ser is for permanent situations, for temporary is estar. Eu fui. Eu fui trabalhar. Tu foste. Tu foste um grande nadador. Ele foi. Ele foi jogar golfe. Nós fomos. Nós fomos os vencedores. Eles foram. Eles foram andar de bicicleta. Easy, right? Vamos praticar? Eles foram buros. Vocês foram. Eles foram. Obrigado.